Olá, Lajeado inicia a instalação das câmeras de vídeo monitoramento no centro da cidade. Este e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. E uma carga avaliada em cerca de R$ 30 mil foi roubada na madrugada desta terça-feira na ERS-130, no bairro Campestre, em Lajeado. O material não especificado estava em um Mercedes-Benz Sprinter de Lajeado que seguia para a Serafina Correia. De acordo com o registro, o veículo foi abordado por um Corolla e o passageiro apontou uma arma para os dois ocupantes do Sprinter. Os bandidos amarraram os pulsos das vítimas com fitas e roubaram a carga. O menino de 13 anos, que estava em companhia de um amigo na esquina das ruas Tiradentes, com a Bento Gonçalves, no centro de Lajeado, foi assaltado na noite do dia 12 de dezembro. Segundo o registro policial, um homem abordou os meninos por volta das 8 horas e fez menção de estar armado. Ele levou um celular do adolescente da marca Samsung e R$ 5. O homem fugiu a pé pela Bento Rosa. Joaquim Ladair Reis da Rosa, de 64 anos, natural de Bom Retiro do Sul e morador de Itacoari, morreu ao tombar o caminhão Volvo que dirigia na BR-386. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no início da noite desta segunda-feira, no quilômetro 257 da rodovia, a divisa entre Fontoura Xavier e Soledade. O veículo saiu da pista no sentido capital interior e a vítima teve seu corpo soterrado pela carga de compensados do caminhão. Uma loja de artigos femininos foi arrombada na madrugada desta terça-feira, na Avenida Benjamin Constant, no centro de Lajeado. De acordo com o registro, a vitrine do estabelecimento foi quebrada. Foram furtados R$ 120 do caixa. O alarme disparou e um vizinho acionou o policiamento. E um acidente de trânsito resultou em danos materiais em um veículo na RS-129. De acordo com o grupo rodoviário da Brigada Militar de Encantado, o motorista de um palio, placa de Gravataí, perdeu o controle da direção do veículo no quilômetro 108 da rodovia e chocou-se contra uma árvore. O condutor de 43 anos, morador de Gravataí, não se feriu. Conforme a polícia, o veículo teve danos de médio porte na parte frontal. O corpo de bombeiros de Lajeado foi acionado para combater um incêndio em uma olaria no fim da noite desta segunda-feira, na rua Jacó Afonso Lenhar, na localidade de Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul. Segundo a guarnição, houve a queima do telhado. Os bombeiros controlaram as chamas e realizaram o rescaldo do local em cerca de 40 minutos. Ninguém ficou ferido. Um dos maiores projetos voltados para a segurança pública da história de Lajeado está em fase de conclusão. Após a instalação dos postes e da fibra ótica, chegou a vez das câmeras de vídeo monitoramento. O trabalho iniciou nesta terça-feira pela manhã. A primeira câmera instalada foi na esquina da rua Silva Jardim, com a avenida Benjamin Constant, no centro, em frente à Associação Comercial Industrial de Lajeado. O projeto elaborado pelo município, através da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania, prevê 19 câmeras, 16 delas fixas e de alta resolução, com 2 megapixels. O equipamento possui sistema infravermelho, que permite captar imagens noturnas. Duas câmeras sairão do eixo central da cidade. Uma ficará na estação rodoviária e a outra em frente ao presídio estadual de Lajeado. Outras três câmeras móveis ficam à disposição do município e da polícia, para o monitoramento de eventos e também para investigações. E o pagamento do IPVA 2015 começa nesta quarta-feira. Confira na matéria de Leonardo Souza. Começa nesta quarta-feira, 17 de dezembro, o prazo de pagamento do IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, de 2015. Juntamente com o seguro DPVAT. O contribuinte que optar pela quitação antecipada do IPVA, vai receber descontos que variam entre 9,7% e 27,27%. Então, 2 de janeiro ele ganhou desconto, pode ganhar um desconto de 15% do bom motorista, se não tiver multa nos últimos dois anos. O desconto do bom cidadão de 5%, se ele tiver 100 notas fiscais no seu extrato da nota fiscal gaúcha. 6,7% de desconto pela não correção da tabela e mais 3% pela antecipação, pelo pagamento até o dia 2 de janeiro. Os proprietários que não optarem pelo pagamento antecipado, terão seus vencimentos entre abril e julho, conforme a placa do veículo. Mais detalhes sobre o pagamento do IPVA 2015 podem ser obtidos por meio do site www.ipva.rs.gov.br. Ele consulta desde o pagamento do IPVA, os descontos do bom cidadão, do bom motorista, o seu valor do DPVAT, consulta as multas, pode a partir dali já acionar os sites dos seus bancos para efetuar o pagamento. Enfim, ali ele concentra todas as informações e realmente é um serviço para facilitar o acesso do cidadão a uma informação que é importante, que é o exercício do pagamento do IPVA. Neste ano, a frota pagante terá uma redução média do valor do imposto em torno de 3%. A expectativa de arrecadação é de R$ 2,380,000. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Básico de Estrela abriu a partir desta terça-feira as inscrições para 35 vagas para o contrato emergencial na usina de tratamento de lixo. Elas podem ser feitas até sexta-feira. Os currículos devem ser entregues na Secretaria do Meio Ambiente pela manhã das oito às onze e meia e à tarde das uma e meia até as cinco e meia. E o lançamento do Atlas Eólico mostra a potencial do Rio Grande do Sul a investidores de energia. Veja mais informações com o Heron Vidal. Santa Vitória do Palmar é o município com maior potencial eólico do Rio Grande do Sul. Os ventos da região podem gerar até 10 gigawatts de energia elétrica. Depois estão Uruguaiana, Alegrete e Santana do Livramento, com potencial médio de 7 gigawatts cada um. Essa conclusão consta do Atlas Eólico do Rio Grande do Sul. O mapa detalhado da força dos ventos do Estado, fundamental aos investidores nesta energia limpa e renovável. O Estado já tem 23 parques eólicos instalados. Eu acho que esse Atlas Eólico, para nós, tem uma dimensão simbólica muito grande, porque ele é resultado de uma visão de desenvolvimento. Que não só reconsolidou a produção de energia tradicional, mas buscou novas fontes de energia que criem uma perspectiva de futuro extraordinária. O Atlas Eólico foi apresentado nesta terça-feira no Palácio Piratini. Uma parceria entre a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento, a GDI, e a EletroSul. Investidores assistiram atentamente à exposição. Dá clareza e demonstra que o Rio Grande do Sul é o melhor território para investimentos, para a produção de energia eólica. Isso é um elemento muito importante, porque se criou o mito que energia eólica é com o Nordeste. Não é verdade. O Rio Grande do Sul tem as melhores condições para isso. É o Nordestão e o Aragano, os dois grandes ventos, que cria condições para produzir energia barata e com sustentabilidade a médio e longo prazo. Os municípios gaúchos melhoraram o sistema de prestação de contas junto ao governo federal. Em relação ao ano passado, caiu em 30% a média das prefeituras apontadas no Cadastro Único de Convênios, o CAUC, que lista os municípios com descumprimento nas normas fiscais e bloqueia o repasse de transferências voluntárias da União. O levantamento da FAMURS compara o número de prefeituras no CAUC entre janeiro e outubro de 2013 e 2014. De acordo com o presidente da FAMURS, o prefeito de Itapejar, o Sérgio Menegás, esse resultado demonstra a boa vontade dos gestores municipais gaúchos em realizar o processo dentro da lei. Ao longo de 2013, a média das prefeituras com pendências no CAUC foi de 284 ao mês. Neste ano, ficou em 199 municípios. E o encontro realizado nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa discutiu a regularização fundiária dos municípios gaúchos. Esta é a primeira de uma série de reuniões que devem acontecer ao longo de 2015 para capacitar os gestores municipais. Veja com o repórter Renato Araújo. O encontro promovido em conjunto pelo Parlamento, a Defensoria Pública e a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul tem o objetivo de promover a regularização fundiária nos municípios gaúchos. Conforme o presidente do Legislativo, a falta de regularização de moradias é um grave problema social. Todos os atores que fazem parte desse processo, a gente poder fazer o mais rápido possível a regularização fundiária, dar ao cidadão a escritura pública, dar o endereço, dar dignidade e dar oportunidade para que as pessoas possam efetivamente melhorar a sua vida. Para o defensor público geral, o interesse das instituições envolvidas é resolver o problema de forma justa e célere, sem a necessidade de judicializar a questão. Mas a ideia, a partir deste programa de hoje, é que nós consigamos montar uma grande rede, uma gestão sistêmica nessa área da regularização urbana, da regularização fundiária e consigamos, a partir daí, resolver de forma mais rápida e de uma forma, digamos, mais racional o problema dos munícipes que possuem e têm esse direito de residir em um local digno. A FAMURS entende que o problema atinge a todos os municípios gaúchos. Segundo o superintendente técnico da federação, o encontro realizado no plenarinho irá capacitar os gestores municipais a realizar a regularização fundiária. De fundamental importância, nós socializarmos o conhecimento, porque ainda há, de cerca de 60% dos municípios do Rio Grande do Sul, em que possuem até 10 mil habitantes, ainda há uma carência ao conhecimento de como acessar aos programas da regularização fundiária. Então, este evento que hoje acontece aqui na Assembleia é de fundamental importância para nós darmos o primeiro passo e socializarmos o conhecimento com todos os outros municípios do Rio Grande do Sul. Neste ano, 87 estudantes da Univates participaram do intercâmbio acadêmico de um semestre. No mesmo período, a instituição recebeu 47 intercambistas vindos de seis países da América do Sul e Europa. Conforme assessoria para assuntos interinstitucionais e internacionais, os números são recordes desde a implantação do intercâmbio da Univates. Somente no primeiro semestre, dos 48 acadêmicos da instituição que estudaram no exterior, 27 viajaram por meio dos convênios da Univates com as universidades estrangeiras, localizadas no Canadá, Suécia, Portugal, Espanha, Colômbia, Argentina, Chile e Inglaterra. Cinco alunos foram contemplados com a Bolsa de Estudos do Santander, com destino ao México e à Espanha. Pelo Programa Federal Ciência Sem Fronteira, 14 estudantes permaneceram por um semestre no Canadá, Estados Unidos, China, Irlanda, Austrália, Alemanha, Coreia do Sul e Reino Unido. E pelo convênio com a Escuela Pedagógica Experimental, dois alunos foram para a Colômbia. Acompanhe agora o comentário do promotor Neidemar Facinetto. Olá, na última semana o Brasil conheceu o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Esta comissão foi instituída em 2011 por uma lei federal e que buscava atingir três grandes objetivos. O primeiro deles, examinar as violações dos direitos humanos ocorridos entre 1964 a 1985. O segundo objetivo, resgatar e dar vazão à verdade dos fatos e principalmente à memória desses fatos ocorridos nesse período. E o terceiro objetivo, a busca de uma reconciliação nacional a partir do conhecimento dos fatos, já que 40% da população brasileira nasceu após 1985. Mas por que é importante, então, sabermos o conteúdo desse relatório? Primeiro porque, durante esse período, não apenas atos de repressão a manifestações, ao direito da liberdade foram cerceados, mas ocorreram ações concretas de tortura, de execuções, de desaparecimentos forçados, de ocultação de cadáveres, de prisões irregulares, de abusos sexuais, de violências psicológicas, com muitas pessoas que discordavam dos métodos utilizados durante o regime militar. Objetivamente, foram identificadas 434 vidas que desapareceram ou foram mortas, e até hoje não se tem notícia de seus corpos. A Comissão Nacional da Verdade buscou, portanto, identificar quem eram essas vítimas, até mesmo para que as suas famílias pudessem ter uma resposta estatal, oficial, de que aquela pessoa realmente é um desaparecido político, e a partir disso, possa dar a eles o encaminhamento, tanto político, social, quanto jurídico, adequado a cada espécie. Como resultado final, o relatório da Comissão Nacional da Verdade apontou 3 grandes soluções, ou apontou 3 recomendações ao governo federal. Primeiro delas, a criação de um órgão público para dar continuidade a essas investigações e ao desvendar desses fatos. Também busca que o Exército Brasileiro, que foi o maior violador de direitos humanos durante esse período, reconheça as torturas e os fatos praticados contra os civis. E, por fim, indicou mais de 300 torturadores durante esse período. Mais informações podem ser acessadas no site www.cnv.gov.br. Lá está a íntegra do relatório, com mais de 800 páginas. Até a próxima semana. O município de Antagorda consternou-se com o falecimento do empresário Roberto Toniolo, de 37 anos, ocorrido no final da tarde de sábado. Ele sofreu um acidente com seu carro gaiola na pista de veloterra do Parque Municipal de Eventos, Aldi João Bisleri. Recha, como era conhecido pelos amigos, sempre foi bastante conhecido por sua alegria e pela disposição em ajudar aos outros. O proprietário das empresas RM Costuras e Tonioli Tour estava em constante contato com a comunidade. Em respeito ao luto da família, a administração de Antagorda transferiu seus eventos que estavam agendados para o último domingo. A final do Campeonato Municipal de Vôlei será no próximo domingo, dia 21, às 8h30 da manhã, no Ginásio de Esportes São Carlos. E a segunda noite, Natalina da Praça, para terça-feira, dia 23, às 8h da noite, em frente à Igreja Matriz, a paróquia São Carlos. E veja mais notícias da região com o repórter Alício de Assunção. A Prefeitura de Travesseiros solicita aos contribuintes que tenham débitos com a tesouraria para que aproveite os últimos dias do Precrem, que é o Programa de Recuperação de Créditos Municipais. Todos os contribuintes que tenham pendências como taxas, tributos ou serviços têm oportunidade de solicitar a quitação do débito com perdão total ou parcial de multas, juros e outras custas. Os contribuintes devem protocolar a solicitação junto à Prefeitura de Travesseiro. Se o pagamento do débito for à vista, o desconto é de 100% do valor da multa e juros. No parcelamento dos débitos, o desconto é de 90% sobre juros e multa. Com opção em 24 vezes para os débitos tributários e para as casas populares, o parcelamento pode ser feito em até 48 vezes. A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo de Boqueirão do Leão perfurou dois postos no município nos últimos dias. Um deles foi perfurado em Colônia Jardim, com 144 metros, apresentando vazão de 4 mil metros cúbicos por hora. O poço deve dar condições de abastecer pelo menos os que enfrentam a falta de água nessa época com mais frequência. Outro poço perfurado foi na comunidade de São Roque, que contribui para a prevenção da falta de água. A próxima etapa é pleitear, junto ao governo do Estado ou deputados, recursos para concretizar a rede de água em Boqueirão do Leão. Festividade de aniversário no município de Marcos de Sousa agora no dia 27 de dezembro. A data de comemoração dos 18 anos é no dia 28, mas foi anticipada a comemoração para o dia 27, no sábado da tardinha, na praça localizada no centro da cidade, onde ocorre evento especial. A partir das 7h30, haverá apresentação do hino do município por parte de Corais e da Orquestra Municipal. Na sequência, haverá teatro natalino, focos de artifício e performance da Orquestra Municipal. A coordenação da iniciativa é do Grupo de Danças Xenis de Ungen, Invernada X, que é do CTG Camisa, Serra, Corais e Orquestra Municipal, com apoio da Prefeitura Municipal de Marques de Sousa. Obrigado, Alício. Amanhã, às 8h da noite, sobem ao palco do Teatro do Sesc Lajeado para a edição de encerramento do Pratas da Casa 2014, os cantores do Grupo Vocal em Cena. A promoção é da Rede de Áudio e Comunicação, Rádios Light FM 91 e 7, Sorriso FM 102 e 9 e do Sesc Lajeado. No patrocínio, Univates e Lojas Dúlios e no apoio, Emisomer Produções, Mum Fotografia, Quicão Lanches, Mazap, Jornal Informativo do Vale e TV Informativo. Os ingressos eram 1 kg de alimento para o programa Mesa Brasil, mas já estão esgotados. E veja como será a quarta-feira com Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, sempre com você, trazendo as informações do clima do Rio Grande do Sul e da nossa região do Vale do Taquari. E nesta quarta-feira, o tempo continua instável em todo o Rio Grande do Sul. Essa área de instabilidade, que traz momentos de chuva, nublado, vai continuar sobre o estado, pelo menos nesta quarta-feira, principalmente na região centro. Isso inclui também o Vale do Taquari. No entanto, as temperaturas começam a subir um pouco mais. O que hoje de manhã foi mais agradável, na quarta-feira vai ser bem mais quente. As máximas devem ficar ao redor dos 35 graus em todo o Rio Grande do Sul. Mas vamos ver então como fica o clima no Vale do Taquari nesta quarta-feira. Em Lajado, o dia começa com chuva e instabilidade. E ela se estende durante todo o dia. A mínima prevista para Lajado para esta quarta-feira é de 21 graus e a máxima pode chegar aos 29 graus à tarde. Em Arvorezinha, muita chuva e trovoada nesta quarta-feira. O dia começa com bastante instabilidade e a mínima prevista é de 19 graus e a máxima pode chegar aos 28 graus em Arvorezinha nesta quarta-feira. Esse foi o Boletim do Tempo, então, para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa. Até lá! Obrigado, Rodrigo. No dia 4 de dezembro, o Senac Lajado foi destaque no evento do Comitê Regional da Qualidade do Vale do Taquari, que aconteceu na Associação Comercial e Industrial de Lajado. Na ocasião, um público de mais de 100 pessoas presenciou a homenagem que a escola recebeu pela participação no ciclo de avaliação e pela conquista, neste ano, da placa Melhoria Contínua e do Prêmio Inovação do Prêmio Qualidade RS. Na oportunidade, a multiplicadora da excelência da escola, Lívia Benedete Pereira, falou sobre a importância da conquista das distinções. Acompanhe agora o Papos de Mulher com Aline Silva. Olá, Márcio. Olá, mulheres de casa. Hoje, no Papos de Mulher, o assunto é supermanjado. São as festas de final de ano. E eu escolhi falar sobre isso porque os últimos dias tenho dado algumas passadinhas no centro de Lajado. Não dá muito bem nem para estacionar e nem para ir às compras, porque está uma loucura. Imaginem centros maiores. E também porque tenho observado que a maior reclamação nas redes sociais é a falta de tempo para cumprir todas as atividades, roteiro de jantares e confraternizações de final de ano. Sem falar que basta passar pelos corredores aqui da emissora que se nota a dificuldade, por exemplo, de encontrar um colega ao final da tarde para um chimarrão e um bate-papo. Todos têm muitas confraternizações. Ligada à escola, à faculdade, ao trabalho, o trabalho do marido ou da esposa. Enfim, as tradicionais correrias do final de ano. Sem falar que todo mundo quer fazer uma reforma na casa, que ela limpa, que é a melhor ceia da família. E, claro, quer caprichar nos presentes. A árvore de Natal da minha casa deve ser a mais brilhante, por exemplo. E o espírito de Natal ficou aonde, minha gente? Sem falar que, tirando o espírito de Natal, para aqueles que não acreditam neste espírito natalino, onde é que está o dia a dia, a simplicidade das coisas, a calma em executar as tarefas, até mesmo em comprar um presente numa dada melhor do que sair com o tempo, pensar na pessoa que vai ser presenteada e escolher com calma um presente. E só se fala Natal correria. Tô pra lhe dizer que na noite do Natal será tão corrido que nem veremos o bom velhinho e quem sabe os presentes serão abertos rasgando a embalagem. E, muitas vezes, o mais bonito do presente é a embalagem. A dica de hoje é a calma, para realizar não só as festas agora de final de ano, mas para o ano todo. Tem janeiro, fevereiro, não precisa confraternizar tudo agora. Há de celebrar o ano que começa em 2015 também. Não sei se você sabe, mas o aumento em acidentes de trânsito é de 96% a partir de dezembro, ou entre dezembro e janeiro. Portanto, fique atento e vá com calma. Essa é a dica do Papos de Mulher de hoje, que fica por aqui e volta na terça que vem. Até lá! Obrigado, Aline. A comunidade de Lagiado poderá conferir, no próximo domingo, a apresentação musical com o grupo vocal em cena. A atração gratuita está programada para 8h30 da noite, na rua Alberto Torres, na quadra entre a Júlio de Castilhos e a Bento Gonçalves, ou, em caso de chuva, na Igreja Evangélica. O repertório destaca Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Djavan, Marisa Monte, The Beatles, Dorival Caymmi, Sai Guarabira, Cleito e Kledir, entre outras. Os cantores são acompanhados por músicos especialistas em teclado, flauta, saxofone e percussão, e regidos por Luca Brolese, que tem programa aqui na TV Informativa. Este foi o Redação Informativa desta terça-feira, 16 de dezembro. Na sequência, você acompanha o Papo de Boleiro. A nossa programação também pode ser assistida no www.tvinformativo.com.br. Nós voltamos amanhã em edição inédita, às 6h30 da tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho